Eu vou seguir na Malabá Até Café Restaurante Malabá Não é bom trabalhar o psicológico, né? Porque Você anda 14, você anda 15 Você anda 20 Você anda 57, igual eu caminhei Quando eu fui caminhar 57 Quando eu fui caminhar 57 Ninguém sabia Qual era a quilometragem Fui lá de Pedra Bela Até a Manreirinha Em Atibaia Ah, essa é a camisa que eu estou aqui Caminhada do Córrego Raso, Pedra Bela Então foram 57 quilômetros Mas ninguém sabia qual que era a quilometragem Eles falavam em 60 60, 60, 60 60 Então no dia Eu pus na minha cabeça Que eu ia andar uns 80 quilômetros Eu pus na cabeça Que eu ia andar uns 80 quilômetros Por quê? Por quê? Para ficar Para a cabeça Não ficar preocupado com quilometragem Entendeu? Ah, é 60 Ah, é 60 quilômetros Não sabe se é 60 Se é 65 Né? E no final Deu 57 Então Para quem vai fazer caminhos Aí É bom sim Aos poucos Ir aumentando A quilometragem Né? Pegando Alguns morrinhos Pegando alguns morrinhos Né? Antes de ter medo O morro Por mais difícil que o morro seja O morro ele impõe Ele impõe O seu ritmo Né? Você vai chegar nele Se você se sentir bem Você vai subir de boa Se você sentir que Aquele Se achou um ritmo bom Você vai embora O outro já diminui Né? Eu tenho lá É Assim de sempre Subir o morro de boa Né? Mesmo que eu Sinto que eu tenho Bastante energia Ainda para gastar Eu prefiro Subir o morro de boa Opa Tocina Subir o morro de boa E Gastando energia Né? Às vezes a subida Ela é Ela é pesada Mas é curta Então você Sobe que sobe Sobe acelerando Às vezes Não Às vezes ela é pesada E além de ser pesada Longa Né? Igual Muitos caminhos Muitas subidas Que eu já peguei Por aí Então Tirando o pé Né? De boa E E Aquilo que eu falei Né? Então Antes Eu saia muito Para fazer Para metade alta Né? Hoje eu fazia 20 Final de semana que vem 23, 25 27, 30 30 e pouco Saia lá na região Lá de casa mesmo Né? Fazia Alto 36 Igual eu fiz Uma vez Entendeu? Aí você consegue Pôr na sua cabeça Que você faz Qualquer caminho Qualquer caminhada Né? Basta a gente estar Né? Sempre praticando a caminhada Sempre praticando Né? Eu gosto Para mim É uma terapia Igual eu falei Eu não Dá uma satisfação Para mim Não tenho que eu É Assim Seu suspeito em falar Porque eu gosto Muito de fazer caminhada Entendeu? Ó Tá um sol aqui Tô com o meu chapéu Aqui Né? Ah Se começar a apertar o sol Eu ponho Coloco o chapéu Né? Hoje eu vim de óculos Né? De raio De Óculos escuros Olha O meu óculos Óculos escuros Olha aí O meu último óculos E não é de hoje Que eu falo que eu vou comprar o óculos Eu acabei não comprando O meu óculos Ficou No caminho da fé O meu óculos Ficou lá no caminho da fé É o último óculos É o último óculos Que eu usei Eu Na subida da porteira do céu Na subida da porteira do céu Eu Eu Tirei a brusa Né? Que eu tava com a brusa E esqueci que o óculos Tava no No bolso da blusa Aí eu fui dobrar a blusa Pra Colocar Aí eu fui Dobrar o óculos Pra colocar na mochila Dobrar No óculos Dobrar A brusa Pra colocar na mochila Só escutei o cleque Falei Olha que eu escutei o cleque Eu falei Nossa Já era Isso Em julho De 2022 É né? De 2022 Isso que foi Aí Vim comprar um agora Tem uma subidinha agora Tem umas subidas aí Que é curtinha Mas é É Curtinha Mas é pesada De boa né? Porque na verdade A gente já Já vem cansado A caminhada Ela 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 te dá Aquela satisfação Né? Quem tá fazendo Quem tá fazendo Que gosta E Lógico Que você vai sentindo Né? Acho que você vai sentindo Mas a sua cabeça Né? Você vai colocando Você vai caminhando E você vai Vai sentindo O desgaste E vai indo Sentindo o desgaste E vai caminhando E vai indo E vai indo Né? Se deixar Caminho o dia inteiro Caminho o dia inteiro Aqui é caminho Pra Morungaba Aqui é caminho Pra Morungaba Olha Gostei Olha que eu passei aqui De manhã E agora retorno Mostrando de novo Esse Pastão Né? Olha O objetivo Tá ali Olha Olha Na frente Onde que eu deixei O carro Lugar bonito Né? Olha Ali é o café Bar Restaurante Não Café Restaurante Malabar Logo a gente Chega Olha Que lugar bonito Né? Aí Morungaba Aqui eu não sei Se aqui é Itatiba Se aqui é Valinhos Eu vou perguntar lá pra ela depois Se aqui é Morungaba Não sei Não sei Vazê o duto Né? A Petrobras Bom dia, bom dia Vamos que vamos Olha que bonito Chegando perto A plantação de milho Olha que bonito Chegando perto A plantação de milho Está boa ali Olha o destino ali O jardim ali E o restaurante Malabar Chegou o restaurante Aqui Aqui Oi Olha que lindo Atafão de milho A A É isso aí, gente, vai. Estou aqui, Dani. Restaurante, café Malabar Tipo fora pra estrae Malabar Malabar Bom dia, bom dia, tudo bem? Eu posso gravar? Dá licença Eu deixei o carro aqui, o carro preto Ah, tá ali na frente Fica à vontade Tudo bem? Deixa eu ver E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Hoje tá difícil aí, o carro preto tá batendo na sua porta É, tô voltando, né? É assim, ainda tá fedido Não dá não, já tá aí, olha Tô com 11 horas Antes de alinha, com pão de queijo e suco Olha você aí Olha aqui Olha aqui Olha que legal Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Posso mostrar ali fora? Olha aqui Eu acho que tem uma chance Se você põe pra mim Tá lá, pai Tudo bem? Bom dia Bom dia Beleza Já corta aqui Café Vale lá Deixa eu ver aqui Beleza? Olha aqui Que lugar Que bonito Que lugar Que bonito Aqui vocês trabalham Vinho Vendendo queijo A gente vende queijo Vinho Cervejas Artesanais Temos vinhos naturais também Da Avenida Temos vinhos da Tudo feito aqui Na É mais região Ah, entendi Tem umas coisinhas mais longe Aqui faz parte da Na Malabar? Faz É tipo Aqui é dentro da propriedade da Malabar Ah, entendi Só um pouquinho pra mim Não Beleza Cheio Comendado Recessorial Ô, amigão Ô, amigão Ô, amigão Você ficou bravo a hora que eu cheguei? Ele que me recebeu A hora que eu cheguei Olha Olha Pagadinho Café, restaurante, Malabar Quero Ae Têm